Música Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente maravilhosamente, esplendorosamente aleatório Galera, seguinte, vou ser bem rápida, eu consegui hoje ser muito rápida Tipo, muito rápida mesmo, Jonathan acordou, saiu vazado, comprou as coisas que precisava pra poder começar os vídeos dele E não foi pro caminhão, então eu corri lá e ó quem tá aqui na casa já, os meus nenéns Jack também não tava lá, então eu não consegui gravar pra vocês, porque sozinha com esses dois aqui, ó, não tem como E ainda, a bonita da Lala tá no cio, então, gente, ela me sujou toda, foi uma correria só Agora ele acabou de passar aqui, correndo, só abriu o portão, ele me deu a chave da caminheta pra eu poder fazer os corres pra ele E ir no mercado, comprar comida, enfim, pra ajudar eles nas gravações E ele não viu os dog aqui e eu espero que o Jack não abra aquela boca grande dele e não diga que os doguinho dormiram lá Se ele não perceber nada, né? Porque, tipo, eu não consegui tirar cocô, xixi, tipo, eu espero que o Jack tenha limpado Eu espero que ele esconda as ração, porque não deu tempo de eu fazer absolutamente nada, galera Então, ó, o caminhão já vai passar aqui na frente, eu entrei correndo só pra começar esse vídeo pra vocês Pra vocês entenderem o que tá acontecendo Eles vão passar o dia aqui dentro da casa O Jonathan não vai vir pra casa tão cedo, só a noite Então, a minha missão é gravar com ele o dia todo Fazer tudo o que eu preciso fazer e correr pra casa antes dele pra tirar os doguinho daqui de novo Porque, gente, eles comeram até a roda do meu carro, vou descobrir isso hoje de manhã Cara, até a roda do meu carro, então, tipo, tá sobrando pra todo mundo Então, eu preciso dar um jeito nisso Eu preciso ou montar um canil, alguma coisa O mais importante é que a desculpa que eles estão no hotelzinho tá colando Ó, ó o caminhão Ó, galera, eu vou vazar, é nóis Depois eu conto como é que vai ser a enrolação Ó lá, ó, 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 tô passando Vamos, vamos, vamos Sai, sai, vocês tem que acabar fora Vamos, vamos Bom, galera, já tô aqui no mercado Comprei as coisas que o Jonathan pediu Vou fazer um sanduíche pra eles lá Meu Deus, a caminhoneta tá podre Eles foram pro sítio e olha o estado que voltou isso aqui Pela misericórdia do Senhor Então, agora eu vou colocar tudo dentro do carro Comprei umas coisinhas diferenciadas Pra dar pro meu amigo Jack, né, pra agradar ele Pra ele não me dedurar pro Jonathan Vou tentar dar escondidinho assim, sem o Jonathan ver E vou lá fazer um sanduíche pra eles Que eles vão todos sem almoçar Vou agradar todo mundo, vou ficar bem boazinha Entendeu? Porque eu preciso esconder os meus doguinhos hoje de novo Dentro daquele caminhão de algum jeito E eu vou precisar da ajuda de todos os meninos Pra poder me ajudar a escolher esses doguinhos Porque sozinha vai ser difícil Porque são dois terroristas, né, gente? Então, bora lá encontrar onde os meninos estão E fazer aquele sanduichão pra eles Ó, gente, eu comprei alface Suquinho de laranja, né Ó, um monte de saladinha Vou fazer energético pros meninos Mas pro Jack eu comprei um negocinho diferenciado Então, bora lá tratar esses meninos bem Né? Nem todos Né, amor? Bom, galera, já cheguei aqui no motorhome Mas, infelizmente, aqui não tem como eu fazer o sanduíche dos piá Olha isso daqui Gente, olha só Os cachorros comeram Arranharam tudo mais ainda do que já tava o sofá Tem que falar baixinho que o Jonathan não pode ouvir Comeram a caixa ali, ó Viraram tudo isso daqui Não tem noção, cara O Jack disse que teve que deixar eles aqui pra eles não fazerem tanta bagunça Daí, agora, jogaram tudo pra cá de volta Comeram as bananas Enfim, aqui não tem como eu arrumar Agora e fazer o lanche pros piá Então, o que que eu vou fazer? Eu vou aproveitar que eles vão estar montando os negócios deles ali Vou arrumar um cantinho que isso daqui, ó Lá na camioneta Lá atrás Lá na caçamba E vou fazer um sanduíche pra eles lá Pra mançar os bichos, né? Ninguém desconfiado de nada Por enquanto, até agora, ninguém desconfiou Jonathan tá meio assim Mas não desconfiou que os cachorros passaram a manete aqui O vestígio, graças a Deus, não ficou O Jack foi rápido Tá me ajudando Então, ele merece uma grande dica Então, vou fazer um sanduíche especial pra ele Bom, galera Olha, ficou, ó Ficou bonito o lanche Acabou Espero que o menino goste Mas antes, eu vou chamar o Jack Pra dar o negocinho que eu trouxe Diferenciado pra ele O senhor já não tá vendo aí Jack Pega aí rapidinho Fazendo um favor Pega aí, Fuguinho Caralho Ó, mudei a cozinha, mano, aqui, ó Cozinhando Que da hora o lanche, né? Lancheira Lancheira É o ruim nosso, deixa eu ver a resposta É o ruim não Tô perguntando um monte de coisa, olha lá O que que era aquelas rações do lado do chão Ah, mas eu consegui tirar Ó, agora eu vou conseguir subir ali A tempo? Você tirou a tempo? É, eu consegui subir ali agora e tirar, mas eu não vou saber Mas aí, parece que o detetive ele fica perguntando É, chega um estranho aqui E isso aqui, esse pelo aqui Ó Degue Vou botar a nossa bizarra Degue Bastante, bastante Degue Ó, ó, ó Tô só Ajuda 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 Eu posso comer agora? Come, come assim Come sem nem pra ele não perceber Meu Deus livre, se ele ver isso aí Daí vai dar B.O. Tô se escondido de cê, né? Pronto, sanduíche? Ai, meu Deus Minha calhada Tem que ter gelado Tá bom, meu Deus Viu, aí foi pela nossa amizade Entendeu? Pô Tô doce Tô doce Ai É certo, então Pode deixar eles lá de novo, se quiser Comi antes deles, viu Só pegar esse daqui Que esse negócio E daí, toda merda Eu vou lá, vou filmar E não sei o que foi nada Tá Porque assim, ó Apesar de Estar fazendo os negócios Vim Mas assim, você tem que deixar mais cedo Não, mais cedo, mais cedo A hora que ele foi Foi tarde A hora que ele foi treinar Eu levo Lá ele ficou mandando mensagem Depois Ô, Jack, o que que tá acontecendo lá? Não sei o que Eu falei, cara Nada Foi Deu caminhão lá Como é que tava Ela queria limpar Deixa ele Perguntar ali Não, mano Vamos ver se tá pronto Ai, galera Deu Deuzica, tá Jack tá fechadão Comigo Meu parça Vai me ajudar A poder esconder Os cachorros Mais tempo Lá no Boto Home Até eu resolver A questão do caminho Deles lá E avançar o homem Pra eles pararem Comer os cachorros Pronto Um bicho Vou chamar a galera lá Pode chamar Pronto Agora, né? Qual que é o meu? O que? Ele vai ter esse... Que lá? Serrezão ali Esse aqui é bem sem querer Estou louco Vem sem querer Não, quero aquele lá Pastelzinho Ô, Jack Vem pegar teu negócio Aqui Vem 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 pegar teu negócio Você não come doçura É bem receita O seu Jack Tá fechadão Por que o do Jack É o melhor que comeu? Ó, e esse aqui Arranjadas Ô, Jack Ô, Jack O que que tá acontecendo? Amor, você tá na minha? Não, ô, Jack Tá de dieta O que que tá acontecendo, velho? Você tá dando comida boa pro Jack Não, eu não quero Não, não é comida boa É que você falou que você tá, né? De dieta Aí você falou assim Pô, não posso comer muito doce Então é um pastelinha doce Não, eu posso comer doce Pode? Nossa Sabia não, aí ó Por que você tá comprando coisa boa pro Jack Eu não tô comprando coisa boa Eu consigo porque o Jack Pô, gostei disso aqui, hein? Gostei disso aqui Bom, né? Pode usar, Jack Top, hein? Ó, amor Não, esse não vou querer Tá muito fraquinho Pô, esse tá top, mano É forte É, ó, quero os pastéis lá Olha aqui, ó Ó, bem, tá gostoso O pastelzinho tá ruim, mano Pode vir comer? Chame todo mundo, hein? Fala aí Pô, muito bom Quer mais um, mais um tecinho, hein? Caralho, hein? Pô, tratamento VIP Muito obrigado, hein? Não, o que não tá acontecendo, cara? Vamos botar malucazinho aqui também Não, amor Daí não vai ter pra poder fazer mais depois É, pô, louco Você tá de dieta, Johnny Dieta É um banquete, família? Vai Pra cada um, daí tem mais um aqui Olha, Alex Ó, Jack Eu fiz dois pra você, daqui, tá? Pô, dois pra mim, mano Ô, meu, tá de sacanagem com a minha cara, né? Você tá de dieta, meu amor Você tá de dieta, Johnny? Toma água sem dás, tá? Ah, eu quero cerveja Não, você não pode tomar cerveja, tá doido? Pode, você tá trabalhando? Você vai dirigir, né? Hum Hum, muito bom, hein? Bom, né, Jack? Vê Ô, o que tá acontecendo, Jack? Um cachorro? O que tá acontecendo? Não pode nem Um cachorro ali, mano Viu? Caralho Não, vou fechar aqui, você sabe por causa das moças Jack, se quiser mais um presuntinho do mesmo, pode pegar Não, amor, você tá de dieta Pô, eu sou meio, mano Você sou meio Eu sou meio, mano Pega um monstro, né, então Pega um monstro, né, dispensa, também Não 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 É água É água e sem gás Não, não gosta de merda, eu quero energético Ô, você já tomou energético hoje, nego Esse outro que daí é do Jack Ô, Jack Não deixa ele tomar de um energético Pode palhaçada pra minha cara, né? Ah, meu Deus Eu já tomo energético, mano Palhaçada, cara Você é palhaçada, se eu tô fazendo Não, esse aqui é do Jack Então toma um chiquinho de laranja Boa Esse é do Jack Pra manter o shape Ó Natural, velho Ó Naturalzinho, pro céu Caralho Ó, vou pegar o meu energético Que bom, hein Quer copinho? Olha aí, Jana Top, hein Top, né? Não, esse aqui é do Jack Ó Ó Pô, a favela venceu, mano Galera, alguém quer um pouco aí? A favela venceu Eu vou Jack, ó Cuida aqui Ó, tem um sanduichinho pra cada um aí, ó Ó, o pastelzinho é do Jack, só, tá? Por quê? Porra, agora tudo é do Jack, agora é Mano, é aqui assim Deixou o pitinho, tá ligado? Só que é pedido de gordura E aí, o outro sanduichinho aqui também é do Jack, tá? Meu, galera O Jonathan tá desconfiado Mas é que eu não posso ficar sem não agradar o Jack Eu tenho que agradar o Jack Não adianta Então O vídeo foi esse Agora vamos continuar o dia Eu vou tentar Eu vou tentar chegar em casa Antes dos meninos Antes do Jonathan Pra poder pegar os cachorros E levar pro motorhome Assim que o motorhome chegar Então eu vou pra casa correndo Vou organizar as coisas lá Tudo certinho Pra poder pegar os cachorros Pra poder trazer pro motorhome de novo Enquanto isso Eles seguem lá comendo Ó o Jonathan Tá desconfiado Mas não tá entendendo Depois eu me explico com ele Então O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se você não for assistindo esse canal Aproveita e se inscreve Ative o sininho pra receber As notificações E me segue nas redes sociais Pra ficar sabendo de tudo Muito antes que aqui no YouTube É nóis Valeu Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma